A CIDADE NO BRASIL O BROCUM O BROCUM Ele fala em rumba E tem uma E tem uma E fala em mambo jambo Entendeu? São cruzadas um cruzado de ritmo. A base é uma... o que eu vou fazer nos tambores? Uma base? A música. E... são quatro. É assim... Tô rouco, é ruim. A cantor tá ruim. Tô, hein? Tô mais nada. Acho que é assim. Não, não é que é isso? Não tô vendo, é que tô rouco. Tumba, 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 tumbou, 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 tumbou... Vai, que é isso? Tumba, tumba, tumbou, maracatuga, bujamba, tumba, já sambou. Tumba do Sampa, moro, ieiei, e com samba e rumba tudo misturou. Tumba do pampá, tupô, maraca, turma, mojaba, turma, já sabou Tumba do salpá, mojó, ejempo, sambirrumba, tudo misturou Entendeu? Misturou tudo, a parada misturou tudo, né? É uma turma, é um grupo, uma turma, né? Que tudo que escuta puxa pra ele, entendeu? E faz confusão, então o outro só fica olhando Tumba do pampá, tupô, maracatu, com mambo, jango, a turma, já sambou Turma do sambá, morou, iê, 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 com samba e rumba, tudo misturou Não tá tudo misturado aí? Agora vem a segunda parte, que é filosofia, né? Devagar, também é pressa De chegar onde interessa Quem chegou, não vai mais nessa Já enxergou, está vendo a beça Não vai Vai assim Tumba do pampá, tupô, maracatu, com mambo, jango, a turma, já sambou Turma do sambá, morou, iê, iê, com samba e rumba, tudo misturou Tumba do pampá, tupô, maracatu, com mambo, jango, a turma, já sambou Turma do sambá, morou, iê, com samba e rumba, tudo misturou Devagar, também é pressa Tumba do pampá, tupô, maracatu, com mambo, jango, a turma, já sambou Tumba do sambá, morou, iê, iê, com samba e rumba, tudo misturou Tumba do pampá, tupô, maracatu, com mambo, jango, a turma, já sambou Tumba do sambá, morou, iê, com samba e rumba, tudo misturou Tumba do pampá, tupô, maracatu, com mambo, jango, a turma, já sambou Bom, 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 né?